O ano de 2013 foi de crescimento para as pequenas e microempresas responsáveis por grande parte da geração de empregos. O Brasil possui cerca de 8 milhões de micro e pequenas empresas e são elas as maiores geradoras de emprego. Segundo o SEBRAE, de janeiro a novembro do ano passado, mais de um milhão de postos de trabalho foram criados, representando 88,3% dos empregos formais gerados no país. O governo tem dado muitas oportunidades a mais para as mesas microempresas individual, depois para microempresas, depois empresas de pequeno porte, com acesso mais fácil ao crédito, com acesso mais fácil para outras coisas e isso tem estimulado o crescimento e o surgimento maior de várias empresas que saíram da informalidade para a formalidade total, fazendo com que empreguem mais pessoas do que o costume. A loja da Mariana é um exemplo de empreendimento pequeno em fase de crescimento. Nós começamos trabalhando dentro da loja só com duas pessoas, uma loja menor. Hoje a gente está com três vezes mais funcionários do que lá e nas datas a gente também dobra esse número de funcionários. Os números do SEBRAE confirmam isso. Somente em novembro último, os pequenos negócios geraram mais de 90 mil vagas, sendo 83 mil dessas contratações no comércio para a demanda de fim de ano. O sucesso das vendas é um incentivo para a Mariana, que já planeja novos rumos para a loja. Mesmo a gente mudando há pouco tempo, o pessoal vem e pede ainda mais da gente, então a gente está olhando alguma coisa para crescer ainda mais e com certeza de novo a gente vai precisar de mais funcionários. Mas na contramão do sucesso das pequenas e microempresas, vem as médias e grandes empresas e a administração pública. De janeiro a novembro de 2013, estas registraram a extinção de 47 mil e 500 vagas de trabalho. A indústria automobilística, as outras indústrias metalmecânicas e outras indústrias mais não tiveram o desenvolvimento econômico esperado no ano de 2013. Então, isto também fez com que, se não houve aumento, houve uma estagnação no mínimo. O normal seria um crescimento e esse crescimento não ocorreu porque a indústria em si não acrescentou aquilo que ela esperava. O normal seria um crescimento e esse crescimento não ocorreu porque a indústria não ocorreu.